Olá pessoal, bem-vindo ao mais um vídeo, sou o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como somar comprimentos de mais de uma linha no AutoCAD, então para isso você tem que usar a Lisp e Tottenham, então no AutoCAD como funciona? Se você quiser medir, só pode ser um de cada vez, então por exemplo, se eu pegar a régua aqui e clicar por exemplo daqui até aqui, ele vai informar para a minha medida, então você vai ter que digitar aqui appload, dá um enter, vai vir na Lisp aqui chamada Tottenham, que eu vou estar disponibilizando para download, clica duas vezes e fecha, e aí é simples, você vai digitar aqui Tottenham, dá um enter, e seleciona tudo, ele consegue pegar linha, polilinha e arco, então você seleciona tudo e dá um enter, vou postar para você uma caixa de mensagem falando, comprimento total das linhas, polilinhas e arco selecionados foi de 421,20 metros, então essa Lisp é muito útil para você somar comprimentos de redes, eixos de logradouros, enfim, o que você estiver trabalhando, esse é um recurso que não tem no AutoCAD nativo, então repetindo, você vai digitar Tottenham e selecionar o que você quer, então por exemplo, imagina que eu quero pegar aqui, esses segmentos aqui, esses 5 segmentos, dou um enter e ele fala para mim, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.